É bom estar ligado com cada um de vocês no programa Cabeça Pra Cima Hoje nós vamos debater o ano do jubileu Essa palavra jubileu nos remete geralmente a uma celebração, ao tempo Jubileu de prata, jubileu de ouro, 25, 50 anos de casamento Mas existe também o ano jubileu bíblico Do que se trata o ano do jubileu Israel? Pois é, o tema é muito bom Fique ligadinho então no nosso informativo E a gente volta já já com o debate O jubileu ou o ano santo é uma celebração que ocorre em diferentes igrejas cristãs históricas Que comemoram um ano sabático com significados particulares No hebraico o jubileu quer dizer sonido de trombeta Um instrumento feito do chifre do carneiro na qual se extraia uma nota musical longa e aguda O jubileu para o mundo cristão não significa apenas compor 50 anos de existência Mas também relembra outros aspectos relatados na bíblia Como instrução ou mandamento de Deus para o seu povo Uma contagem do tempo que ao se completar trazia novidade de vida e libertação Conosco hoje para debater Edinaldo Carvalho Que é com o benefício de escatologia e membro da Assembleia de Deus Madureza Sempre está com a gente aqui no programa Bem-vindo de volta, pastor Obrigado, pastora Rebeca A alegria estar aqui mais uma vez Nesta trincheira do Evangelho no Brasil É verdade Que é a Rede Boas Novas, não é? Que faz chegar a esses recônditos brasileiros Toda essa expectativa Nos lugares mais inesperados e remotos que vocês possam imaginar É verdade Ou por TV era aberta, hoje por internet O próprio aplicativo da Boas Novas A pessoa pode assistir até no celular se quiser Então é algo realmente... E eu agradeço essa oportunidade Mando um beijo para a Glorinha E para a minha netinha Giovana Que está aqui comigo no estúdio É verdade Hoje ele está bem acompanhado Está ali a Giovana A gente mostra ela Que bom receber de volta Aqui no Cabeça para Cima O pastor Laelvina de Alcântara Que é teólogo, filósofo E pastor da Igreja Presbiteriana em Bangu E também coordenador Do voluntariado espiritual do Inca e do Intu Parabéns Eu amo o trabalho de voluntariado E se eu ando voluntariado na nossa igreja A gente tem descoberto o valor disso Mas vamos nos ater ao tema Bem-vindo, pastor Muito bom tê-la aqui É um prazer, pastora Rebeca Estar aqui nesse espaço de reflexão teológica De reflexão bíblica Não seria uma trincheira Não estamos aqui em briga Podemos estar Mas acho que no sentido figurativo É literalmente porque a gente sabe Que em termos da comunicação Os lugares celestiais Há uma batalha sendo travada Querendo ou não Estamos sem guerra Então nesse sentido Mas não no sentido de que nós é quem escober Não, não, não Concordo, é verdade E foi bom estarecer Estamos aqui para brigar Foi bom estarecer Acho que o espírito nos une Para nós estarmos aqui Para colaborar com a edificação dos ouvintes Porque todos nós queremos no mesmo Cristo No mesmo Senhor E estamos unidos nesse propósito Podemos ter ideias diferentes Mas o coração, a fé, o amor Em Jesus continua sendo um só Amém E é muito bom tê-la aqui Nesse espírito E é bom ter de volta também Edson Tinoco Que é coordenador de projetos missionários E pastor e professor No seminário teológico Betel Bem-vindo, pastor Edson Muito bom tê-lo de novo aqui Revelo Obrigado pelo convite É muito bom estar aqui É um tema muito cativante Bom para ser discutido nesse tempo Eu mando aí um abraço para minha esposa Meus familiares que certamente estão Estão ouvindo Estão vendo Tá certo, vamos lá Bem, o Mário no informativo Deu um enfoque Um pouco mais até cristão no tema No sentido do jubileu Que tem a sua aplicação sem dúvida Falou sobre o aspecto do jubileu Se a própria palavra significar A celebração O toque do chofá O toque ali Conclamando as pessoas Para celebrar Mas a gente sabe que Bíblicamente Essa palavra Jubileu Ela tem todo um significado E de repente Para a maioria das pessoas Elas não atendam Que ainda o Estado O povo judeu O povo de Israel Tem o calendário Essa contagem Então aquele antigo Aquele conceito Do ano do jubileu Que a gente lê Na Bíblia Ele ainda é guardado hoje E o ano de 2016 Esse ano que estamos vivendo Aliás, que está chegando É um ano de jubileu Ou é 2015? Como? Por favor Bom, o ano de jubileu Ele começou agora No mês de setembro Isso, então por isso que Exatamente A contagem é diferente 2014 a 2015 Isso Então praticamente já passou Já passou Porque ele Ele chama o dia de Iovel Que é esse Iovel no hebraico Que significa chifre E começou Essa tradição Quando o povo de Israel Entrou na terra prometida E Deus então estabeleceu Que a partir Daquele momento Que eles haveriam de entrar Na terra prometida Então deveriam Completar Seis anos E nesse Quando completasse seis anos No sétimo ano Seria um ano de descanso Um ano de repouso Da terra Como Deus é tremendo Um agrônomo Ou seja Ele estava ensinando As pessoas A usar a terra De modo que a terra Fosse produtiva De modo que a terra Ele usava o conceito Obviamente Do descanso Do sétimo dia Mas ou seja A cada seis anos A cada sete anos No sétimo ano Eles deviam descansar A terra Isso Deveria descansar A terra E nós podemos Perceber aí O quanto Deus É o Senhor da terra E o quanto A preocupação Ele tem com a terra Na realidade Eu creio que Todo cristão Deveria ser consciente Desse cuidado Com a terra Se nós fôssemos Mais cuidadosos A Bíblia fala Muito de ecologia É Na realidade O nosso Deus É um Deus ecológico Mas só para a gente Fechar o pensamento Então Cada sete anos Se fecha um período E que se tem Essa recomendação Do descanso da terra Do descanso da terra Quando você passa Sete períodos De sete anos Quarenta e nove anos Quarenta e nove Após os quais Vem então O quinquagésimo ano Sim Que seria O jubilão O ano do jubilão Na verdade São um período De seis anos O sétimo ano Já é o ano Já é o ano É o ano do jubilão Mas tem um detalhe aí Que houve um equívoco Se me permite O ano do jubilão Não passou O ano do jubilão Começou Dia 14 de setembro De 2015 E se estenderá É Que se estenderá Até dia 2 de outubro De 2016 Então O ano do jubilão De 2016 Começa em setembro De 2015 De 2015 No nosso calendário Exatamente Um pouco antes Por isso que eu me confundi Que eu falei Não, peraí É 2016 Mas é isso aí Um pouco antes De Rosh Hashanah Que é o Cabeça de anos É o ano novo Para os judeus Então Após o ano Semitar Que é o setuplo Ou seja Sete vezes sete Cada sete anos Para Israel É o ano Shabat É o ano Que Deus orientou Ao descanso da terra E prometeu Superabundância Nos seis anos Para que no sétimo ano Mesmo com distância Da terra Não haveria falta de alimento Falta de alimento Quer dizer Israel não guardou isso De forma Correta Precisa Não A gente vai ter que plantar Porque realmente Não confiaram Hoje o mundo Não faz Não faz O mundo Ao invés Usa a terra a exaustão A exaustão E bota veneno Mete veneno na terra Mete agrotóxico Mete fertilizante Para produzir mais ainda Por isso a crise econômica Porque há que se fazer Uma distinção Entre jubileu e semitar Semitar É a obediência Do descanso da terra Por isso Jesus se levanta Do seu trono Podemos dizer assim E julga a economia De Israel E a economia da terra No sétimo semitar Ou seja Este ano Semitar Que é o 49º ano Que terminou no dia 13 de setembro E agora começa o 50º Levantou-se o julgamento Da economia da terra E a irmã pode observar Que a economia da terra Está cambaleante A maior economia do mundo Que hoje Cresce A uma média de 7% China Começou a dar seus problemas A China O Brasil Degringolou As commodities Não tem mais preço Os orçamentos Estão furados Tudo A economia americana Está combalida A Rússia Está em crise Profunda Então A economia do mundo Está debaixo Esteve Está debaixo Do julgamento Do Shemitah Agora Jubileu É para Israel Alguma coisa Vai acontecer Porque o padrão Do jubileu Calma que a gente Chega lá já já É Pastor Lérgio Exatamente dentro Desse aspecto Da pergunta Que é lançada Como tema Ou seja Jubileu Há de ser esperado Alguma coisa Em Israel Eu acrescentaria Um pouco mais Não só em Mas de Israel E para Israel Ou seja Como o jubileu Ele pode ser visto Dentro de uma sequência histórica Se eu pegar Desde Abraão Quando o povo Nasce de Abraão Até hoje Nós podemos Ter uma sequência histórica Onde sempre Essa pergunta Foi feita Em momentos Catastróficos Em momentos de grande Apreensão do povo Então essa pergunta É uma pergunta histórica Ela foi feita Quando Abraão sai E Deus faz uma promessa De que ele seria Pai de uma grande nação E a esposa É estéreo Então pode-se esperar Alguma coisa De Abraão A pergunta Vai além Ela vai por exemplo Para a família de Jacó Aquela família confusa Pode-se esperar Alguma coisa Da família de Jacó Depois você tem Esse povo Lá no Egito Pode-se esperar Alguma coisa Desse povo No Egito Povo no deserto Depois o reino dividido Pode-se esperar Alguma coisa Depois Nabucodonosor Destrói Jerusalém Pode-se esperar Alguma coisa De Jerusalém E sempre houve Uma resposta positiva Sim Pode-se esperar Porque sempre Teve um retorno Sempre houve um resgate Sempre houve Deus interferindo No processo Algo divino Estava ali Obviamente Se for trazer isso Para a história Hoje Tivemos O retorno Dos judeus Para a terra prometida E logo A guerra dos seis dias Então Naquela guerra A pergunta foi feita Pode-se esperar Alguma coisa ainda Foi justamente No outro ano De jubileu Depois você tem A guerra de 73 A guerra do Anquipur Outra vez Israel cercado Israel sempre sobreviveu Sempre se esperou Alguma coisa A resposta veio Então eu não tenho Como não dizer Que ainda espero Alguma coisa em Israel De Israel E para Israel Para o mundo Antes da gente Entrar propriamente No aspecto de Israel Que a gente pode fazer No entanto A partir do segundo bloco Eu só queria aproveitar Esses minutos aqui Ou até um pouquinho Do segundo bloco Para ajudar o nosso Telespectador A entender melhor Um pouquinho O aspecto bíblico Puro e simplesmente Bíblico do jubileu Porque a gente sabe Que quando Deus instituiu Ele instituiu com propósitos Propósitos espirituais Mas propósitos De quem conhece De quem rege o universo Por exemplo A gente sabe Que tem a questão Da terra Tem a questão Dos escravos O perdão das dívidas O perdão das dívidas A usura Exatamente Deus endereçava Questões Que são basilares Para não haver Riqueza ao extremo Nem pobreza Isso Entendeu Então por exemplo Alguém podia Que era uma coisa em comum Mas alguém podia Digamos Entrar em falência E findar Tendo que se vender E vender seus filhos Como escravos Que era incomum Porque geralmente Naquele período É uma coisa que a gente Não entende Mas naquele tempo Se usava isso Os povos conquistados Se tornavam escravos Como eles se tampou Se se tornaram escravos Dos assírios E da Babilônia Enfim Mas o próprio povo A própria pessoa Podia se colocar Nessa condição Mas quando fosse Aquele ano X Eles podiam trabalhar Tantos anos E a gente vê Que o povo Desobedecia Ontem mesmo Eu estava na minha Leitura bíblica Lendo Acho que foi no Renato de Ezequias Bem lá no final Que houve Digamos assim Deus falou Se vocês se consertarem E eles pegaram E todos Vamos libertar os escravos Vamos fazer as coisas Como Deus mandou Porque E foram abençoadas E foram abençoadas Só que daí Quando Deus livrou eles Eles foram lá Não Vem cá Sem meu escravo De novo Quer dizer Aquela coisa Da usura Do acúmulo De poucos Ter muito E muitos Terem pouco Uma das formas De endereçar isso Era com o jubileu Fazendo com que As dívidas Fossem perdoadas Que as propriedades Voltassem Voltassem Para suas famílias Explica um pouco Melhor isso Para a gente O que acontece é o seguinte Do ponto de vista Das orientações Para o dia a dia Do povo É isso mesmo É perdão Entre os judeus É recomposição Das terras Porque a terra É inalienável Deus diz assim A terra é minha Vocês serão mordomos E quem for Vamos dizer assim Alienar a terra Ela terá que voltar Para o seu próprio dono Isso do ponto de vista Do dia a dia Do povo de Israel Durante o deserto E durante os reis Durante os juízes É uma forma Agora do ponto de vista Profético Há que se entender Que existe um padrão Que está sendo seguido Não apenas Três, quatro, cinco jubileus Mas em todo momento De jubileus Alguma coisa acontece No mundo Que envolve Principalmente Israel Então eu vou citar Apenas três Mas vamos fazer o seguinte Então Nós vamos virar o bloco Sim Daí todos nós Estão em casa Esperando que a gente Tem que virar Fique ligadinho com a gente E a gente volta já já Obrigada Obrigada Querida Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim